Passarinho Um rio procurando um mar Sem caça ou caçador Letra sem melodia Sou eu sem o seu amor Sem você sou fogo sem ar Ser vivo sem respirar Estrela sem o céu Ovelha sem o mel Sou eu sem poder te tocar Adão sem erva São João sem festa Noite sem lua Jardim sem flor Anjo sem asa Peixe sem água Sou eu sem o seu amor Adão sem erva São João sem festa Noite sem lua Jardim sem flor Anjo sem asa Peixe sem água Sou eu sem o seu amor Sem você sou fogo sem ar Ser vivo sem respirar Ser vivo sem respirar Estrela sem o céu Jardim sem flor Jardim sem flor Anjo sem asa Peixe sem água Sou eu sem o seu amor Adão sem erva Adão sem erva Adão sem erva São João sem festa Noite sem lua Jardim sem o seu amor 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 Jardim sem o seu amor